E aí pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do RPG Maker. Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando e nesse vídeo aqui pessoal vou estar trazendo um tutorialzinho mais avançado aí pro pessoal que já manja um pouco de RPG Maker e tudo mais. Que seria pra estar fazendo uma espécie de puzzle com botões aqui, né? Aquele puzzle clássico da pedrinha que você empurra até um botão pra abrir determinada porta, né? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês primeiramente como fica, né? E depois eu vou explicar passo a passo como tá fazendo, né? Então aqui a gente tá o nosso mapinha, né? Se a gente vir aqui na porta, vai estar falando que tá trancada, né? A gente não vai conseguir abrir pra isso e a gente tem que mover essas pedras até o local. Então a gente vem aqui, move até aqui. Vocês podem ver que a pedra tipo meio que encaixa no botão, né? Ela não se mexe mais nem nada do tipo. Só que aí vamos pensar, né? Que a pessoa vai e faz alguma cagada, né? Tipo, putz, eu coloquei aqui. E aí como é que faz, né? Não dá pra mover nem nada. Só vem aqui nesse cristalzinho, deseja resetar a sala, sim. Ele vai, reseta. E aí começa tudo de novo. Então ele vem aqui, coloca aqui a pedrinha. Coloca aqui, vem pra cá. E aí pro final a gente vai ali e coloca na última. Eu não fiz pra quando o personagem passasse, ativasse o switch, tá, pessoal? Finge que, tipo assim, tem que ter um peso específico no coisa, etc. Aí aqui vocês podem ver também que quando ativa ali o cristal que reseta a sala também já deixa de funcionar, né? E aí quando o personagem entra, ele iria pro outro mapa, né? Que aqui no caso, fiz ele vir aqui pro mesmo mapa. Então ele ia ficar nesse loop aqui infinito, né? Vindo aqui pra esse mapa aqui. Então, como é que faz isso, né? Tipo assim, é fácil, mas é trabalhoso. Eu vou tá copiando e colando aqui a mapa pra vocês estarem vendo. Pra gente começar a fazer desde o zero, né? Eu só vou deixar aqui pra gente fazer o... Só vou deixar a mapeada aqui pra tá fazendo o negócio direitinho, né? Bom, aqui a gente vai precisar de quatro switches aqui, de quatro eventos aqui em cima. A gente vai precisar das pedrinhas aqui, dos botões também, do cristalzinho aqui e da porta. Isso aqui é como eu tinha deixado mapeado, né? Isso aqui vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, pra tipo assim, meio que forçar o jogador a empurrar a pedra pro local certo. Pra não ter que tá colocando mais condição do que o necessário, né? Então como que a gente começa? Começar colocando a porta, né? Porque a porta é sempre o importante, né? Então a gente vem aqui, coloca uma porta. Pode ser essa aqui mesmo. Vamos colocar essa aqui pra tá dando uma mudança. A gente coloca essa aqui. Renomeia com o nome porta, né? É muito importante tá renomeando os eventos nesse estilo de puzzle aqui. Por causa que se você fizer alguma cagada aqui, pode dar problema. Que nem já aconteceu comigo ali. Então vamos começar colocando os botões aqui. Vou colocar o primeiro botão aqui. Fica aqui em switch. É, fica aqui em switch. Vamos botar um botão aqui. Botão, botão. É interessante, né? Coloca aqui botão 1. Clicar. Vamos dar um ctrl c, colocar aqui embaixo. Vamos já renomear aqui pra botão 2. Dar mais um ctrl V aqui em cima. Botar botão 3. Né? Bom, feito isso, a gente já tá aqui com os nossos botões. Eles não estão ativos. Eles não vão fazer nada ainda. O que vai fazer vai ser o evento que a gente vai tá fazendo ali em cima. Então vamos começar colocando as nossas pedras. As pedras fazem parte importante desse negócio aqui. A gente vem aqui. Coloca a pedra, né? Tá aqui em order, eu acho. É, tá aqui em order. A gente coloca aqui a pedrinha. E aí como é que a gente faz, né? Pra gente tá empurrando a pedra. É muito simples. A gente vem aqui. Clica com o comando de evento, né? A gente vem aqui na segunda aba. Vem aqui, ó. Definir rota de movimento. Deixa este evento mesmo. A gente coloca aqui, ó. Esse se afastar do jogador. E muito importante. Deixa-se ignorar, se possível, se mover. Por causa que é o que vai acontecer. Se por acaso... Ah, deixa eu dar um aplicar aqui. O jogador vir colocar a pedra aqui em cima. Ah, não vai bugar o jogo, né? Ou seja, ele vai ver que tem uma barreira aqui. E vai falar, ah, não dá pra se mover. Então não vamos realizar essa ação. Senão ele ia ficar... Ia acabar bugando o jogo. Então por isso que é bem importante estar fazendo isso. Mais uma vez, lembrando... Ah, é. Ele coloca também um efeitozinho de som, né? Que pode ser esse... É o Earth. Eu usei o Earth 8. É esse aqui, ó. Deixa esse Earth 8 aqui pra tá... Tá fazendo o efeitozinho de som. Vai ficar legal, né? Deixa o botão de ação mesmo que é quando o personagem clicar. E, importante, renomeiem, né? Coloquem pedra 1. Por causa que ele vai estar correspondendo... A esse botão aqui, né? Ou seja, botão 1. Pedra 1. Então vamos dar um Ctrl-C, Ctrl-V aqui embaixo. Vamos deixar a pedra aqui. Vamos colocar aqui. Pedra 2. Aqui pode deixar a mesma coisa, tá? Não tem importância. É só lembrar de mudar aqui em cima. Que é importante estar fazendo isso. Estou frisando bastante isso. Porque realmente é importante. E colocar aqui... Pedra 3, né? Deixa eu mover aqui pra cá. Porque eu acho que o zoom tá aqui nessa... Nessa parte aqui. Na hora da edição que eu coloco o zoom. Então pedra 3 tá aqui. Feito isso, a gente tem nossas pedrinhas. Né? Ah, é importante também que eu acabei esquecendo de colocar. Deixa os botões com essa marquinha aqui embaixo escrito ultrapassar. Por causa que senão a pedra não vai conseguir ir passar por cima do botão, né? Acabei esquecendo de colocar isso. Mas é só marcar essa partezinha aqui ultrapassar. Feito isso, vamos estar testando aqui, né? O jogo. Pra ver se as pedras estão funcionando e tal. Eu esqueci de colocar no personagem pra começar aqui, né? Porque eu sou uma pequena mula. Vamos dar novo o jogo aqui. Vamos ver se tá funcionando. Tá lá, a pedrinha tá andando. Tá aqui na... Na nossa... Chegou aqui no botão, né? E tudo mais. Ah, lembrando também do botão. Colocar abaixo do jogador. Né? Pra ele não acontecer aquele bug dele passar e... Acontecer aquela coisa estranha. Deixar sempre abaixo do jogador. Que aí não vai dar problema. São pequenas coisas que a gente acaba esquecendo. Mas que depois, mais pra frente, dá pra ir refinando, né? Bom, feito isso, a gente fez as nossas pedras funcionais, né? Porque o importante é que a pedra tá rolando. Aí agora, como é que faz pra, tipo, ativar o switch em si, né? Pra ativar as pedrinhas e tudo mais. A gente cria aqui um evento, né? Em processo paralelo. E a gente começa fazendo o quê? A gente começa determinando variáveis. Por quê? Por causa que isso aqui funciona com um sistema de... De... De coordenadas do mapa aqui, né? Por exemplo. O que que acontece? Pra ativar o switch deste botão aqui pra ele tá ativando. A pedra tem que tá em cima do botão. E como que vai ativar pra... Tipo, como o jogo vai saber que a pedra tá em cima do botão? Quando as coordenadas da pedra estiverem iguais às coordenadas do botão. Né? Então isso aqui, a gente tem que tá definindo variáveis pra pegar as variáveis de todos os botões, as variáveis de todas as pedras e tá sempre verificando. A variável XY daquele, né? Por causa que aqui é plano cartesiano, né? Matemática. XY. As coordenadas XY da pedra tá igual do botão. Tá, então ativa tal switch. Né? Então é basicamente isso que funciona. A parte do... De... Do puzzle aqui, né? Mas essa parte aqui eu acho que eu vou tá avançando, pessoal. Por causa que isso aqui dá um pouquinho de trabalho, né? A gente tem que vir aqui, ó. Tá colocando aqui controle de variáveis. Definir aqui, né? Aqui eu já tinha... Tinha feito as variáveis, né? A gente vai precisar de cerca de 2, 4, 6, 8, 10, 12 variáveis, né? Pra eu tá fazendo esse negócio aqui. Porque são 3 pedras com 3 botões. A gente precisa de 2 variáveis pra cada um. Então isso aqui acontece que se você quiser colocar mais pedra, mais botão. Você vai ter um trabalhinho maior aqui, né? Pra tá colocando as coordenadas X, as coordenadas Y do botão e tudo mais. Então eu vou tá dando uma avançada aqui, né? Porque isso aqui vai demorar um pouquinho, né? A gente tem que vir aqui, ó. Defina aqui variável, botão. Vem aqui dados de jogo. Por que que eu falei que é importante tá definindo o nome do evento? Porque a gente tem que vir aqui, ó. Personagem aqui, no caso, seria o evento. A gente tem que tá vindo aqui, ó. Botão 1. E aqui valor do mapa X. Ou seja, a variável botão 1X tem que corresponder ao evento botão 1 e mapa X. Ou seja, a coordenada X do botão 1, que seria esse aqui. Vai dar OK. Pode dar um CTRL-C e um CTRL-V aqui. Aí muda aqui, né? Botão 1, Y. Dados do jogo, botão 1. Só que aí, no caso, Y. E a gente vai ter que fazer isso aqui com todas aquelas variáveis lá. Por isso que eu falei que eu vou tá dando uma avançada, dando um time-lapse aqui na edição pra não ficar tão chato, né? Beleza, pessoal? Então já volto aí. E aí, no caso, Y. Beleza, pessoal. Terminei aqui de colocar todas as nossas variáveis aqui, né? Embaixo aqui. Isso aqui dá um certo trabalhinho, né? Mas isso aqui é necessário pra tá dando certo aqui o puzzle. Bom, beleza. A gente que colocou todas as variáveis aqui, ele vai tá sempre checando aqui qual que é o botão X, qual que é a coordenada X, qual que é a coordenada Y de cada um. E agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que colocar uma condição, né? Ou seja, qual condição? Quando a coordenada da pedra X for igual à coordenada do botão... A pedra 1X for igual à coordenada do botão 1X e, né? Ou seja, não adianta só tá ali no mesmo X, né? Que seria aqui na horizontal. Não adianta ele tá na mesma coordenada horizontal se ele não tiver na mesma na vertical, né? Por causa que aí seria um ponto aqui onde fica o botão, né? Então a gente tem que colocar aqui também. Ou seja, a variável pedra 1Y tem que ser igual à variável botão 1Y, né? Ou seja, opa, o botão 1Y não. O botão pedra 1Y tem que ser igual à coordenada do botão 1Y. E deixa esse aqui ativado também, né? Ou seja, fez esses dois aqui, isso aqui é a nossa condição. A coordenada X da pedra tá igual à coordenada do botão da pedra? Tá. Então, a coordenada Y da pedra tá igual à do botão da pedra? Tá. Então a gente tem que ativar um switch. Que aí no caso eu escolhi aqui, pedra mais botão 1. Então vai tá ligado. E é o que acontecer se por acaso a pedra estiver fora do botão X e do botão Y. Porque isso aqui eu tinha feito de um jeito, mas depois eu decidi fazer a pedra ficar mais... Ficar presa no lugar, né? Mas isso aqui dá pra fazer se vocês não quiserem que a pedra fique presa no lugar. Vocês colocam aqui sinal. A coordenada Y da pedra tá diferente da coordenada Y do botão? Tá. Então desativa o switch. A mesma coisa aqui embaixo. A coordenada X da pedra tá diferente da coordenada X do botão? Tá. Então desativa o switch. Esse aqui é pra pedra 1. Agora a gente vai fazer. Dá pra dar o ctrl C, ctrl V isso aqui, né? A gente coloca a coordenada pedra 2X é igual ao do botão 2X. Isso aqui é mais fácil, só tá editando, né? Não tem que tá... Pedra 2Y. Não tem que tá toda hora adicionando ali, né? Porque aquilo ali que enche o saco. E aqui mudar o switch, né? Pedra 2. Pedra mais botão 2. Pedra mais botão 2. Deixa eu dar um ctrl C, ctrl V aqui embaixo. Deixa eu colocar meu celular vibrar cá, porque eu tava esquecendo já. Porque vocês sabem que sempre... Tá, mas esse meu celular tá um caco, velho. Nossa senhora, tem que trocar essa merda. Fica aí. Enfim. Se essa droga vibrar, se essa droga pitar, eu vou ficar muito puto. Então eu vou colocar aqui, botão... Botão não. Pedra 3X. Tem que ser igual ao botão 3X. Beleza. Aí pedra 3Y. É igual ao botão 3. Então, botei o botão de novo, cara. Tenho certos probleminhas aqui. Esse botão 3X é igual a 3X. Total. Switch. Pedra, botão 3. Aplicar. Ok. Botão 3. Aplicar. Ok. Beleza. Então aqui as nossas condições estão feitas, né? Pedra 1X. Pedra 1X igual ao botão 1X. Ativa o switch. Pedra 2X e pedra 2X igual ao botão. Ativa o switch. Pedra 3X e botão 3X igual ao botão. Também ativa o switch. Fora isso, vai estar sempre desativando o switch. Isso aqui a gente praticamente terminou as nossas condições, né? Agora eu vou estar mudando aqui nos botões. Pra gente estar fazendo um negócio... A magia, assim, né? Digamos assim. Por causa que aqui os switches já estão ativados. Vamos dar um aplicar aqui. Eu já vou voltar nesse... Nesse aqui, né? Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar uma nova página aqui, né? No... Vamos dar um copiar e colar aqui. Uma nova página aqui no nosso botão. A gente vai colocar aqui que a condição vai ser... Pra ele... Pra essa página estar ativa vai ser o switch. Pedra, botão 1. A gente vai estar mudando aqui pro botão estar pressionado. Ou seja, deixa ultrapassar. Deixa tudo certinho aqui abaixo do jogador. Ou seja, ele vai fazer essa animaçãozinha aqui, né? De estar... De estar sendo pressionado. A gente dá um aplicar aqui. A gente vem aqui de novo no botão 2. Dá um copiar e colar na página. Muda aqui... O coisa pra estar pressionando. E deixa o switch ativado do botão 2. E faz a mesma coisa aqui em cima do botão 3. Vamos dar um copiar e colar. Aqui. E switch ativado do botão 3. E agora vem aqui a parte da pedrinha lá. Que eu falei, né? Que se vocês quiserem que a pedra fique meio que encalhada, né? No botão. Meio que tipo, encaixe. Você não consegue tirar. É só vir aqui na pedra. Dá um novo... Dá um copiar e colar na página de novo. Aí vem aqui. E quando a switch estiver ativa, né? Quando ele estiver no botão. É só tirar aqui dele e fugir do herói. Ou seja, feito isso ele não vai mais estar se mexendo. Vocês já vão estar vendo ali. Aqui a mesma coisa com essa pedra. Copiar e colar. Ativo switch 2. Delete isso aqui. Dá um aplicando. Vem aqui. Copiar e colar página. Switch botão 3. Delete. Beleza. Agora vamos dar uma testada, né? Pra ver se tá tudo certinho. É, o botão ali ficou pressionado. Não consigo mais mexer a pedra. Vem aqui em cima. Aqui também não consigo mais mexer a pedrinha. Vocês viram também que ele ficou pressionado ali. E aqui também ficou pressionado. Não abriu a porta? Não abriu a porta. Por quê? Porque a gente não programou ainda pra tá abrindo a porta, né? Então a parada das switches e tudo mais está funcionando. Então o que a gente tem que fazer agora? A gente vem aqui de novo nesse nosso evento aqui de controle. A gente pode até definir aqui como evento controle. Pra gente não se perder, né? No meio de todas essas coisas aqui. A gente vem aqui embaixo. A gente começa e a gente adiciona condições novamente. Que condições? Bom, se o switch da pedra 1 tá ativado. Se o switch da pedra 2 também tá ativado. E se o switch da pedra 3 também tá ativado. O que vai acontecer? A porta vai ter que abrir. Então vamos ativar o switch de controle da porta. Que seria o abrir. Né? Vocês concordam? Pedra 1 tá ativo. Pedra 2 tá ativo. Pedra 3 tá ativo. O que que acontece? A porta abre. Ou seja, o switch aqui abre. Se não tiver nenhum ativo, a gente deixa off. Ou seja, pra não tá bugando. Tá no senão, senão e senão. Pronto. A gente acabou de fazer a nossa programação inteira aqui do nosso controle. A gente não vai mais ter que tá mexendo isso aqui. Agora a gente vem aqui na porta. A gente coloca aqui uma nova página. A gente ativa aqui o switch do abrir. E a gente coloca aqui a animaçãozinha da porta tá abrindo. Cadê a porta aqui? Door. Essa aqui. Dá pra fazer a animaçãozinha da porta também, né? Vocês podem clicar no botão direito aqui. Criação rápida de evento. A porta. E tá copiando e colando isso aqui, né? Se vocês quiserem, dá pra fazer isso aqui, né? Copiar e colar aqui. Então, Ctrl C. Vim aqui. Não abrir aqui. Só que ao invés de, tipo, deixar isso aqui como só com o botão de ação, coloca um executar automático. Coloca aqui um controle de switch local. Deixa como A. Dá um copiar e colar na página. Ativa aqui a switch local, a definição da switch local. E só que aí deleta isso aqui, né? Aí só coloca pro personagem fazer um teletransporte, quando vocês querem que seja. Pode ser aqui pra baixo. Dá, ok. Calma aí, tá no mapa certo? Tá no mapa certo aqui embaixo. Dá, ok. Aí aqui deixa tocar o jogador, né? Pra não dar problema. Tá, então, ó. Aqui está pronta a nossa portinha. E agora vamos testar, né? Não, mas antes disso, antes da gente testar, vamos fazer o efeitozinho de som aqui, né? Do botão. Que isso aqui é um jeito um pouquinho mais trabalhoso que eu achei de fazer, mas é que, dos outros jeitos que eu tentei, acaba bugando. A gente vai fazer o quê? A gente vai criar um evento de processo paralelo. A gente vai ter que estar deixando aqui o switch, né? Cada... Vai ter que fazer três eventos, né? Por causa dos três botões. A gente deixa aqui o switch ativado. A gente vem aqui, reproduz o SE, que seria o sound effect, né? Que aqui é a switch, né? A switch 1 que eu usei. Cadê a switch 1? Aqui. É, que foi esse barulhinho aqui que eu usei. A gente reproduz o sound effect aqui, né? Aí a gente vem aqui, coloca... Ahn... Pá, pá, pá... Cadê? Ahn... Switch local. A gente ativa um switch local. Vem aqui na outra página, ativa aqui como se tivesse switch local. A gente deixa aqui também o processo paralelo. A gente coloca aqui uma condição. Que condição? Se o switch pedra mais botão acabar ficando desligado, o que que acontece? A gente vem aqui e desativa o switch local. Por causa que aí fazendo isso, a gente desativa esse switch local, volta pra essa página aqui. Quando ativar de novo o switch local, vai tá fazendo barulhinho aqui de novo. Isso aqui a gente pode tá copiando e colando, só lembrando de tá mudando os switches ali, né? Tanto na primeira página quanto na segunda. Vem aqui, botão 2. Opa, não, aqui não. Botão aqui. Botão 2. É aqui, botão 3. Botão 3. Agora sim, vamos estar testando pra ver se tá tudo certinho. Antes disso, deixa eu tirar essa porta daqui, né? Então, vamos lá. Ela fez o barulhinho. Fez o barulhinho. Fez o barulhinho e a porta se abriu. Olha só que coisa maravilhosa, né? A gente vem aqui, transfere. Ela continua aberta por causa do switch que tá ativo, né? A gente não consegue mexer a pedrinha. Então, basicamente, esse aqui é o nosso puzzle feito, né? Ou seja, vocês viram que agora tá tudo funcionando. E agora só vamos, pra finalizar aqui, vamos tá fazendo o nosso cristalzinho ali pra tá resetando a sala, né? Porque vai que o jogador acaba fazendo uma cagada aqui e não dá pra, tipo assim, tem que resetar a sala, né? Bom, a gente vem aqui e cria o nosso evento, pode chamar aqui de cristal, né? Só pra tá deixando bonitinho. A gente coloca aqui o cristalzinho. Deixa aqui o cristalzinho. Deixa aqui marcada a animação parada pra ele ficar bonitinho girando lá. A gente vem aqui e coloca um texto. Deseja resetar a sala? Sai daí. Aqui, ó. Coloca. Mostrar escolha sim e não. Beleza. Quando sim, a gente faz o quê? A gente vem aqui na segunda página e coloca localização do evento. Ah não, antes disso a gente coloca um fade out, né? Pra deixar mais bonitinho o negócio. A gente vem aqui fade out e a gente coloca agora sim. Localização do evento. Aí coloca pedra 1. Então assim, a pedra 1, vocês tem que lembrar que é essa pedra aqui de cima. Então a pedra 1 vai voltar pro local inicial dela. Ou seja, ali. Pode tá copiando e colando isso aqui, né? Pra tá agilizando isso aqui. A pedra 2 vai voltar pro local dela. Que no caso é aqui embaixo, né? Ou seja, essa aqui é a segunda pedra. E a pedra 3 a gente vai tá colocando ali em cima. Aqui onde ela fica. E também vamos tá colocando o personagem ali embaixo, né? Pra tá começando da onde tava. Então colocando aqui embaixo. Vamos colocar ele aqui pra ficar pra cima. Feito isso a gente coloca um fade in. Pode colocar uma mensagenzinha escrita. Opa, mensagem é na página 1. Boa sorte. Novamente. Aí pra não dar problema, né? Não precisa deixar nada. Pra não dar problema, quando ativar o switch de abrir ali, a gente pode fazer o quê? Criar uma nova página. Aqui. Coloca o switch abrir como condição. A gente vem aqui o cristalzinho. A gente coloca esse cristal aqui que tá parado. E a gente deixa sem nada aqui. Por causa que aí o personagem não vai conseguir fazer mais nada. A gente dá um aplicar, ok? E agora vamos testar pra ver se está tudo funcionando certinho. Né? Porque o importante é sempre estar testando e tudo mais, né? Então a gente vem aqui. Ativou aqui. Não dá mais pra mexer. Só que vamos supor, vem aqui. Putz, gril. Fiz cagada. E aí, o que que acontece? A gente vem aqui. Deseja resetar a sala? Sim. Vai dar o fade out. Vai mudar as coisinhas. Dará. Boa sorte novamente. Vem aqui. Ativou. Vem aqui. Ativou. Aí, o cristal deixou de funcionar. Não dá mais pra mexer as pedras, por causa que elas meio que ficaram encaixadas. Né? O cristalzinho deixou de funcionar. Não dá mais pra resetar a sala. E a gente vai passar aí pra próxima parte da nossa fase. Então, é isso aí, pessoal. Esse aqui é o nosso tutorialzinho aqui de como fazer esse puzzle de botões. Ele não é difícil, né? Ele dá trabalho, principalmente nessa parte aqui, de estar definindo todas essas variáveis. De estar vendo aqui as condições certinhas. Isso aqui vocês tem que prestar muita atenção. Por causa que qualquer nomezinho errado ali que vocês façam, trocar 2 por 3, 1 por 2, acaba dando problema. Eu falo isso porque quando eu tava fazendo esse puzzlezinho aqui, acabou dando esse problema pra mim. Né? Então, assim, prestem bastante atenção. Vê se a coordenada tá certinho. Se tá tudo direitinho aqui pra não tá dando problema. Lembre-se de estarem renomeando aqui. Porque, igual eu falei, isso aqui é muito importante. Renomeem os eventos, por causa que não vocês vão ficar muito perdidos. Marquem ultrapassar aqui embaixo nos botões. Por causa que senão a pedra vai ficar encalhando aqui no botão. Ela não vai conseguir ir pra... É, chegar onde precisa, né? Ou seja, ir em cima do botão onde realmente precisa. Então, assim. São todos esses detalhes que fazem parte do puzzle. E, tipo assim, pra ficar funcionando, vocês têm que tá fazendo isso tudo muito certinho. Mas, fora isso, depois é super tranquilo de tá fazendo, né? É só jogar aqui as condições, ativando as switches. E, depois, colocar uma switch global aqui, que seria pra tá abrindo a porta, né? E, aqui também, isso aqui é pra tá só colocando efeito de... Tá deixando mais bonitinho, né? O puzzle, pra tá fazendo um barulhinho lá aqui. De tá ativando. E, aqui, o cristalzinho é pra tá resetando, né? Por causa que isso aqui é passivo do pessoal fazer cagada, né? Tipo assim, encalhar pedra e tudo mais. Então, é importante tá tendo isso aqui também. E, é isso aqui que eu fiz na segunda página, só pra tá deixando mais bonitinho também. Então, isso aí é tranquilo. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Críticas, sugestões, comentários, deixem aí embaixo, como vocês já sabem. E, é isso aí. Um grande abraço a todos. E, até mais. Amém. Amém.